Sua origem e implantação em território moçambicano remete-se, sobretudo, às atividades missionárias desenvolvidas pela Congregação Cristã no Brasil e a Congregação Cristã em Portugal. Derivando-se do denominado Movimento Pentecostal Ítalo-Americano, Estados Unidos 1907, a Congregação Cristã tem em Louis Franciscon o seu pioneira e expoente máximo. Em 1909 Franciscon inicia sua trajetória missionária deixando a cidade de Chicago com destino à Argentina. Em seguida dirige-se ao Brasil, 1910, onde é calorosamente acolhido por seus compatriotas, imigrantes italianos, dando-se origem ao núcleo base daquilo que viria a ser a Congregação Cristã no Brasil. Cerca de três décadas após, as Congregações Brasileiras organizam-se sob a designação oficial de Congregação Cristã do Brasil e, posteriormente, como Congregação Cristã no Brasil. Após consolidar-se como uma referência entre as vertentes cristãs protestantes brasileiras, a Congregação Cristã prossegue em seu processo de expansão, estabelecendo-se em toda a América e demais continentes. Em relação à África, brasileiros e portugueses, sobretudo, incumbiram-se dando início à sua propagação. Missionários da Congregação Cristã foram enviados para diversos países do continente africano. Segundo o relatório da Congregação Cristã, além de Moçambique, foram iniciados pontos de cultos em Angola, Malauí, República Democrática do Congo, Uganda e Tanzânia. O crescimento desse segmento em Moçambique caracterizou-se como o segundo maior no mundo em número de casas de oração ou locais de culto, tendo apenas o Brasil à sua dianteira. A Congregação Cristã em Moçambique encontra-se presente por todo o país, província de Maputo, província de Cabo Delgado, província de Gaza, província de Inhambane, província de Manica, província de Nancula, província de Niassa, província de Sofala, província de Tete e na província de Zambesia. Legenda Adriana Zanotto 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 Só depois da Revolução dos Cravos em 1974 a Congregação Cristã em Portugal foi oficializada e o primeiro local de reunião pública aberto no Porto. Legenda Adriana Zanotto Desde a década de 1990, a Congregação Cristã em Portugal recebeu um influxo de brasileiros, principalmente aos arredores de Lisboa e no Sul. A primeira sala de oração da Congregação foi na Rua do Bom Jardim, número 1061, no Porto, que tornou-se a sede da Congregação Cristã em Portugal. Em 2010 havia aproximadamente 200 Congregação Cristã em Portugal, com 30 mil membros. Embora em todo o território nacional, a maior parte está concentrada no Vale do Rio Douro, onde é a maior denominação evangélica da região. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto